Amor Antigo E tu sabes que tu és minha querida Amor Antigo, a saudade me devora Ah, se eu pudesse estar contigo agora As nossas vidas, o destino separou Mas nem o tempo, o nosso amor matou Que tristeza, viver sem teu carinho Sufocar minha paixão E seguir outro caminho Amor Antigo As nossas vidas, o destino separou Mas nem o tempo, o nosso amor matou Que tristeza, viver sem teu carinho Sufocar minha paixão E seguir outro caminho Seguir outro caminho